Pergunta muito não, Danga. Estou meio leigo, não sei. Qual é o teu nome? João Geraldino de Souza, filho. João Geraldino? É, vou com Danga. Danga? Danga. Tá. Você tem uma empresa de Salgadinho? Tenho uma empresa de Salgadinho, tenho. Qual é o nome? Não tem nome. É... Sem registro, no caso. Você faz encomenda de Salgadinho? Faz encomenda de Salgadinho. Aonde é que é? É em Serraria. Vai em Serraria. Qual é o endereço? Vai em Serraria? Qual é o nome da rua? Ah, meu Deus. Não lembra? Não tem problema. Deixa eu fazer assim, deixa eu pegar tudo certinho. Depois eu venho aqui e faço a matéria. Melhor não é? Não, mas posso fazer com telefone? Telefone. Qual é o telefone? 911-28-47-45. 911-28-47-45. Tem outro convencional? Tem. 3, 2, 4, 3, 36, 8, 9. Qual é o tipo de Salgadinho que vocês fazem? Faço salgadinho, faço coxinha, salsicha, risole, calzone. Faz aqueles assados também? Assado também, tudo. Qual é o preço? 70 centavos. É por unidade que você vende? Quanto é que dá os centos? Não, tu faz o seguinte, bota 60 centavos. 60 centavos, promoção. Promoção. Por unidade. Por unidade. Se a pessoa quiser grande quantidade. Grande quantidade, aí é conversar. Conversar. Vocês levam no local? Levo no local. Salgadinho para a festa, aqueles pequenininhos, 20 reais o centro. 20 reais o centro. Tá, esse aqui é 60 centavos, é maior? Esse é o maior, aquele de... Ah, é de mensaria, de barco, de venda. Ah, tá. E aqueles para a festa é 20 reais. 20 reais. Tem docinho também? Não, docinho não. Só salgadinho. São salgadinhos. Tá, e quanto tempo, um dia para o outro, vocês atendem? Um dia para o outro. Pediu, pediu, tá em seguida. E leva em qualquer lugar da Grande Bananápolis. É isso. Além do salgadinho, mais alguma coisa que vocês fazem? Bolo também. Ah, fazem bolos? Bolo, sim, bolo. As festas, né? De aniversário a gente faz também. Quanto é que sai, mais ou menos, é por quilo? É por quilo, a gente tem que pesar para fazer. Qual é o preço do quilo, sabe? O preço do quilo, acho que tá... Não, não, só se perguntar. Quem é que faz? É você? Eu tenho duas moças fazendo isso. Ah, duas pessoas. Só que tem que perguntar, porque tem coisas que eu ainda não sei o preço ainda. Tem que ver. Faz quanto tempo que você está trabalhando com isso? Eu estou... Três semanas também, não tem isso. Eu estou me dando bem, tá legal. O pessoal está gostando? Ah, ótimo. Eu queria fazer aqui para vocês... Isso. ...bunhar um café. Então, tá bom. Tá certo, então. Eu vou... Eu vou... Obrigado.